Olá, Marco. Boa tarde. Olá, Diogo. Olha, estamos aqui hoje para... Portanto, eu estou aqui no espaço a Iogodim, o novo espaço aqui em Sintra, e estamos a falar na hipótese de lançares uma work talk, uma oficina, palestra interativa, em torno do tema de empoderamento emocional. A questão é que falasse um bocadinho também sobre ti, como é que chegaste até aqui, e o que é que é isto de uma work talk? Parece um palavrão. Grato, Diogo. Uma work talk é... que se calhar começava por aí. Vale, e grato pelo teu convite e por esta possibilidade de organizarmos este formato aí no teu espaço, que eu celebro teres estar a cuidar desse espaço em Sintra. Uma work talk é um formato em que é um pouco de palestra, não é? Que segue o formato de palestra e, ao mesmo tempo, um pouco de workshop. Portanto, a ideia é que não seja só uma coisa de alguém a falar, que seja algo que a gente possa experimentar, que possa trazer algumas distinções e vivermos logo essas distinções em concreto ali. E este tema do empoderamento emocional, para mim, tem sido um tema-chave na minha vida. Eu, há 20 anos atrás, lembro-me desta pequena história, há 20 anos atrás estava a celebrar o aniversário do meu irmão em Amsterdão e dou por mim, a meio da rua, a gritar com a mãe dos meus filhos e num ataque de compulsão de raiva. Tinha há poucos meses saído da Safira, naquilo que eu percecionei ter sido uma expulsão da empresa, uma empresa que eu criei, do qual foi um dos fundadores, e estava a negar todos aqueles sentimentos que andava a viver, estava a reprimi-los e usava a alegria ou a dissimulação para fazer de conta que estava tudo bem. E aquela explosão no meio de Amsterdão foi um exemplo de que não funciona. Esta maneira, esta minha maneira de atuar, não funcionava. Depois disso fiz um pouco de terapia, com um trabalho de psicologia, mas o trabalho era muito ao nível comportamental. Comecei a meditar, isso já começou a mudar um pouco as perspectivas de como é que eu pensava e me via. E é com o Possibility Management, quando eu entro no Possibility Management, que o trabalho emocional, de facto, tem um peso grande e que eu comecei a ter distinção para navegar no meu corpo emocional. E é que é o que mudou a minha vida. Portanto, hoje a minha relação com os meus sentimentos, com o meu corpo emocional, com as minhas emoções é completamente diferente e elas estão ao meu serviço. Eu já não sou a escravo delas, naquele sentido em que estou em compulsão, grito com os outros, não cuido de mim próprio, mas pelo contrário, cada emoção tem o seu lugar em mim e eu estou a usá-las para criar a vida que eu quero criar para mim. Mudou completamente as relações que tenho com os meus filhos, com as outras pessoas, com os meus amigos. A raiva neste momento está ao serviço daquilo que eu quero fazer para o mundo, onde eu ponho os meus limites, onde eu digo sim, onde eu digo não, onde eu sou ativista pelas coisas que me importam, que são importantes para mim. A tristeza foi para mim uma alegria. Quando o meu pai morreu, poder chorar o meu pai, poder fazer aquele luto vivendo isso. Chorar era uma coisa que não existia no meu mapa há uns anos atrás. Portanto, era sinal de fraqueza. Hoje, choro de forma fácil, acessível e choro como forma da minha tristeza se manifestar, de eu-me comover com a vida e com o mundo, de dizer adeus a coisas que eram importantes para mim ou de comunicar com os outros quando me ligo a alguém que já não vejo há muito tempo e que é importante para mim, esse sentimento que vem de uau, estou contente por te ver e ao mesmo tempo triste por ter passado este tempo todo sem nos vermos. Então, hoje, as emoções estão, de facto, ao serviço da minha ação e do meu dia-a-dia. Portanto, eu sinto-me realmente empoderado emocionalmente. Foi um trabalho determinante que mudou muito da minha vida e que eu tive a oportunidade de fazer este programa no ISEG para 20 e tal jovens na casa dos 21 anos, ainda no início deste ano, entre fevereiro e junho, e senti-me muito realizado em poder fazer este trabalho com os resultados que atingimos nesse contexto e muito inspirado para fazer este trabalho mais vezes, para poder levar este trabalho a outros lugares e de forma mais consistente e continuada. Então, é isso. Obrigado pela tua pergunta, Diego. Obrigado. E neste, o que é que se pode esperar desta... Alguém que venha participar que pergunte-me, ok, o que é que eu obtenho dali? O que é que eu vou ali fazer? Qual é o meu... O que é que pode ser a resposta a esta pergunta? Vamos olhar para um conjunto de distinções que vêm do corpo emocional e ver como é que essas distinções estão presentes na nossa vida hoje, porque nem há algo importante que quero dizer é que todos nós somos seres humanos. Portanto, isto não é uma work talk que ensina alguma coisa, no sentido de ensinar o que é a condição humana. Todos nós já sabemos isso. O que eu posso fazer nesta work talk é partilhar sobre a minha experiência, sobre como é que determinadas distinções me afetaram, o que é que mudaram, como eu já estive aqui a fazer, e, portanto, partilhar essas experiências, partilhar essas distinções e experimentarmos. E depois cada pessoa tira as suas próprias conclusões. O que vamos fazer é isso, é trazer um conjunto de experiências e distinções deste corpo emocional, vamos introduzi-las, vamos conversar, cada um tem uma relação ou pode já ter uma relação com esse conjunto de distinções, vamos conversar sobre isso e experimentar outras formas de ver. Um exemplo concreto disso. Podemos começar por falar, por exemplo, sobre a raiva e perguntar como é que é a raiva para cada pessoa. E se calhar vamos ouvir que a raiva é violência, se calhar vamos ouvir que a raiva é agressividade, que a raiva é mau, que a raiva é negativo e outras tantas coisas. E ok, essa é, no fundo, a relação que cada um de nós tem com a raiva neste momento. E depois podemos construir outras histórias e experimentar à volta dessas histórias. por exemplo, e se raiva for algo que me permite pôr um limite? Então, como é que é isso? Como é que é esta noção de raiva? E podemos experimentar isso? Podemos experimentar esta ideia de pôr um limite e ver como é que é eu usar a minha raiva para pôr um limite? E o que é que muda quando eu mudo a ideia de que raiva é má para raiva serve para pôr um limite? Ou se raiva serve para eu dizer que sim a uma coisa que quero muito? Ou para dizer não a uma coisa que já não está a funcionar ou que eu não quero? Ok, então, de repente, muda a minha perspectiva sobre raiva e nós podemos logo experimentar isso uns com os outros e ver como é que acontece. Este é um exemplo do que é que eu estou a querer dizer com pôr distinções e experimentarmos nessas distinções. Portanto, como eu disse ainda há pouco, raiva era, de facto, algo muito importante para mim que aparecia sobre a forma de compulsão, de forma inconsciente e de compulsão e hoje eu tenho outra perspectiva e outra vivência da minha raiva e, portanto, estou muito mais empoderado no uso da minha raiva e já não a tenho medo de usar e muito mais consciente. Já não chega àqueles níveis de compulsão como foi em Amsterdão. Hoje, eu com 10% ou 15% de raiva já estou a fazer já estou a fazer magia, já estou a fazer a pôr os meus limites, a dizer o que é que necessita e o que é que precisa ou o que é que não está funcionando no espaço. Obrigado por esta introdução. Espero que tudo que estás a ver possas ter sentido algo em ti e, se não sentiste, que vens até aqui para sentir e para partilhar sobre o que é que é para ti sentido e serás muito bem-vindo aqui na loja 4 da Galeria Comercial de Sintra, mesmo ao lado do Alga Cadaval. Portanto, mais informações aqui em baixo ou aqui ao lado ou alguns por aqui. E pronto, e olha, Marco, espero também aqui por ti no dia 24, das 6 às 8h30. e obrigado pela prestação. Grato, Diogo. 24 de Outubro, não é? 24 de Outubro. Às 18h. Lás teremos. Grato, Diogo. E até já. Tchau. 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 Tchau.